Servidor municipal, aposentado ou pensionista. Para seguir recebendo normalmente o seu benefício do IPMB, é preciso fazer a sua prova de vida. Para isso, você vai precisar do seu celular, um aplicativo e um documento com foto. Veja como é fácil. Instale no seu celular o aplicativo Meu RPPS, que você encontra nas lojas da Google Play e da App Store. Depois de instalado, abra o aplicativo Meu RPPS. Digite seu CPF e crie uma senha pessoal. Já na primeira parte, você deverá clicar no item Prova de Vida, que aparece no canto superior esquerdo. Será pedido um documento de identificação com foto, que pode ser seu RG ou sua CNH. Primeiro você vai enviar a frente do documento, depois o verso. Se você não tem fotos frente e verso do seu documento no seu celular, selecione a opção Câmera, tire uma foto da frente do documento, espere anexar e depois repita o processo. Agora, para o verso do documento. Se no seu celular já tem uma foto do seu documento, clique no botão Galeria, selecione a foto com a frente do documento e anexe. Daí, repita o processo e anexe a foto do verso. Depois que os arquivos com as fotos do documento de identificação estiverem anexadas, você avança para a fase seguinte. Agora, você deverá acenar para a tela do seu celular. Assim que o aplicativo reconhecer o seu movimento, a tela do seu celular será liberada para você tirar uma foto do seu rosto, a famosa selfie. Para esta nova foto, você não pode estar de boné, chapéu, óculos, máscara ou qualquer adereço. Importante que você esteja num local com bastante luz. Para a foto ficar boa, deixe o celular na altura dos seus olhos. Se a foto que você bateu ficou boa, clique no botão Sim. Se não gostou da foto, clique em Não e tire outra foto. E vamos precisar de mais uma foto sua, dessa vez sorrindo. Quando aparecer a tela com a informação tudo pronto, é só clicar no botão azul Enviar. Depois disso, o IPMB vai cruzar os documentos e as fotos que você enviou com as informações em seu sistema. E se estiver tudo ok, vai enviar uma mensagem com seu nome, CPF e confirmação da sua prova de vida. E se tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Evite dores de cabeça com o seu benefício. Faça a sua prova de vida. Um serviço do IPMB e da Prefeitura de Belém.